Pode dar diferença ali, mas não de você sentir igual no Veloz e Furious, tipo... Não, isso só vai fazer quando você instalar um turbo. E também não é tipo... Vou fazer um meme disso. Mas não faz um meme com um corte, tem que ser... Tá bom. Vai, mesmo procedimento. Eu queria que o primeiro é um multímetro. A gente ligou direto, está acionado o VTEC, sentado, deve estar com menos corte agora. É, o barulho foi até um barulho esclarecido. Vai! Vai, pisa tudo. Eita, olha! Então, pois bem, o Matheus pôs aqui, ó, uma curva em cima da outra. Então dá pra ver que a curva que veio mais, que foi agora o VTEC ligado o tempo todo, que é a vermelhinha, é a que menos tem potência e menos tem torque em baixa. Tá vendo? Então, por isso que a Honda inventou o VTEC, era pra ter um pouco mais de torque e potência em baixa e um pouco mais de torque e potência em alta quando aciona e muda a graduação. Porém, como a Letícia costuma falar, esse VTEC é espiritual. Sim. Porque ele tem um acionamento mais suave, vamos dizer assim. Muito suave. Eu acredito que seja por ser single overhead camshaft. Desliga o carro. Fazer menos barulho. Olha, agora pode falar. Eu acredito que seja por ser single overhead, por ser, tipo, um comando só. Tente. Porque os outros, mesmo sendo só na admissão, com os dois comandos, deve ser isso, só pode. Porque se você pensar o VTEC nos B, não é o mesmo, tipo, se pegar um e encaixa no outro. Não, mas é a mesma época que foi feita, é o mesmo tudo. Só muda que um é dual overhead. Um tem 125 cavalos de motor, o outro é 160. Mas não muda. Os dois são 1.6. Se eu colocar mais potência e mantiver o meu VTEC aí, vai dar no mesmo. Eu não vou sentir o VTEC do mesmo jeito. Eu não vou sentir igual o cinto no 1B. Porque a variação da graduação é menor. Mas não pode ser porque tem dois comandos. Voltando ao assunto do comando. Eu não quero um motor, eu quero um carro. Olha só, vocês viram que no dinamômetro a diferença de gráfico em baixa é bem pouca com o VTEC acionado o tempo todo. Sim. Por isso que quando eu liguei eu achei até que ia embaralhar o carro morrer, mas não. Ele fica até suave. Entendeu? Porque ele muda pouco. Espiritual. Espiritual. É isso aí. Eu queria fazer uma puxada, pelo menos até a terceira marcha, cortando o giro. Vamos lá. Por que o seu carro faz esse barulho? O barulho? Esse barulho insuportável. Porque ele é um ronelócio. De despertador. Despertador, aqueles... Relojinho assim, digital. Porque ninguém fica fazendo... Tem mais um, ó. Esse dá pra tirar. Eu já tinha arrancado isso faz tempo. Vai. Miga esse negócio pra parar o barulho. Pra gente ouvir outro tipo de tec-tec. Posso? Pode. Melhar. Lá no multímetro dá pra ver com a Nacional VTEC. Não fica girando o volante. Eu não posso girar no volante. Tá assim. Ó. Meus pneus tão novos, não faz isso não. Solta, solta. Deixa nessa posição. Porque você alinhou o carro assim. Eu não alinei. O pedaço pegou de novo. Aperta a embreagem e solta. Vai. Pode? Pode? Só passar. Vai aí. Vai. Vai. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.